E aí pessoal, como vocês estão? Vamos começar mais um vlog aqui pra vocês e hoje aqui na Mansão Move vai ter o que amor? Vai ser de aniversário para os aniversariantes até agosto! E qual que é o tema? Infantil Gente, a Kai tá toda de menininha, vou mostrar aqui pra vocês, peraí Olha o look dela gente, as meias do Bob Esponja do Patrick, as xuxi Eu falava que eu ia fazer torta Fica legal, não fica gente? Ela queria fazer? Normal, só que torto fica mais legal Não fica Comenta aqui o que vocês acham, torto ou normal? Normal, e ainda vou pintar um dente Nossa, vai pintar mesmo? Porque eu quebrei quando eu tava andando de bicicleta E eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês qual é a roupa que eu vou usar Ah, eu preciso gravar que a linha ainda não tá próxima, nós vamos ficar escrevendo Parece que levou uma churilada na câmera A gente não tava gravando mais com outro celular, porque a Kai vai usar hoje E eu tô gravando com a câmera da gente, aquela antiga que vocês já viram vídeos aqui Então, se vocês verem a gente gravando teto ou alguma coisa assim, ignorem, tá? Que a gente vai aprender a mexer nessa câmera aqui Vou comprar um visor, gente Vou comprar um visor pra essa câmera Vai comprar uma câmera nova A Kai só quer gastar dinheiro, gente Quer comprar uma câmera nova Você vai comprar uma câmera nova Eu também vou usar E você não pode usar essa? Não, porque eu não sei usar essa aí Eu vou gravar você, eu tô gravando a parede Eu vou gravar um bichinho que eu filmo no chão Vou mostrar pra vocês como que é a câmera, gente Não, não mostra esse banheiro, misericórdia É assim, ó Essa camerazinha Eita, olha, tem um negócio na minha boca E é isso, quando eu tiver pronto, eu vou mostrar aqui pra vocês a roupa que eu vou estar usando, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês É injustiça, o Flávio tá mais bonito que eu Vou mostrar pra vocês Vira o rabinho Quem é o menininho mais bonitinho? Quem é o nenê? Deixa eu ver a roupinha Deixa eu ver essa roupinha como é que tá Deixa eu ver Oh, meu Deus do céu Deixa eu ver essas orelhinhas Cadê as orelhinhas? Oh, meu Deus Enfim, casei com a criança A criança e o homem lá Deixa eu tirar o GG do nariz dele O nariz dele tá escrito O nariz dele tá escrito GG E é isso, vamos lá mostrar pra vocês as outras pessoas Já estão arrumando ali algumas coisas Vou mostrar uma visão aqui pra vocês Que eu acho que eu nunca mostrei por aqui Que coisa mais linda O povo já tá arrumando ali Acho que é cama elástica Não sei o que vai ser Ninguém tá na piscina E é isso, gente Vocês estão animados? Comenta aqui Depois qual fantasia vocês mais gostam Fantasia não A pessoa que tiver mais caracterizada Qual vocês mais gostar Beleza? Gente, quem andava assim quando era criança? Porque eu adorava assim O Fábio nunca teve cabelo Tá vendo só, gente? Como eu sofro Tá vendo? Você nunca teve cabelo Mas e daí? Você nunca pode fazer isso aqui Que malucada, mãe Um dia você vai ver Eu vou fazer um implante Vou pôr muito cabelo Você vai ter que morrer de inveja Isso, mas de implante Não é natural Invejosa Gente, acho que não tem ninguém Ainda caracterizado Se a carilha cai O que você acha não? Eu não tô nem aqui Vou mostrar aqui pra vocês Vamos ver se aqui na sala Tem alguém? Não Aqui não também Olha, gente, as plaquinhas Olha que bonitinha Olha, o Gabriel não está arrumado Olha o look de criança do Gabriel, gente Põe o boné assim de lado, ó Olha o look da Cat Ai, você tá maravilhoso Não vale Eu queria Ela tinha pintado o dente Tinha ficado muito engraçado Mas fica saindo com a maquiagem Cat ainda não está pronta Gente, olha a criatividade Olha isso O que tá escrito aí, gente? Comenta aí Lembra dessa música? Aham Não lembro Olha o povo ali já, pessoal Olha O Sullivan O outro Stitch Meu irmão O Hannah Gente, vou mostrar depois pra vocês O pessoal que tá ali, ó Agora que dá pra mostrar Olha lá, ó E aí, meu Dois Sullivan É Sullivan, né? Olha o aniversariante Taz aqui, ó Ei, Dani E aí, perna Perna longa Olha a perna longa Olha a perna longa, né? Ó o Vitão Deixa eu ver Eu sou o original Olha isso Olha, ó Tá vendo? Olha a Agui O ataque, o ataque de espírito Eu com um monte de lixo Um monte de carnaval hoje É Scooby Nossa, que vaco, gente Ah, eu tinha visto Tô aqui na minha câmera E aí? E aí, Ju? Vou botar minha rocha na minha gente Tá com muito calor? Nossa Tô dentro Agora você entende Como ele sofre? Entendo Desculpa Gente, eu vim aqui no quarto Rapidinho pra pegar uma coisinha Pra levar lá pra festa Eu não tô gravando muita coisa Da festa Porque tô tendo som E como vocês sabem, né? Direitos autores aqui no YouTube Não dá muito certo Mas Quando eu tiver a oportunidade De gravar algumas coisinhas Eu gravo pra vocês, tá bom? Galera Que incrível Go, go, go Go, go, go A gente tá muito quente Tá muito calor Meu Deus Sabe, vamos baiar aqui daqui a pouco Ai, desculpa Não, não Sem problema Tem muita gente, né, mano? Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha os biscoitos Agora a gente vai cantar parabéns Pros aniversariantes do início do ano até agora 10 de março 3 de janeiro 20 de abril 20 de abril 7 de abril 26 de abril Dia 15 de maio 12 de junho 16 de julho 15 de julho 4 de março 15 de fevereiro 12 de março 6 de janeiro 5 de janeiro 26 de agosto, hoje 5 de janeiro 5 de janeiro 6 de janeiro 6 de janeiro 6 de janeiro 7 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 de janeiro 8 de janeiro 8 de janeiro 9 de janeiro 9 de janeiro É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, sim, do, Santa Lube, Santa Lube, Santa Lube. A Marcela já pegou o dela já. Ela quer um desse. Gente, olha que delícia. Ó, a Bela já pegou dois, ó. Senão ela fica sem, né, Bela? Agora somos eu e a Mika na câmera elástica e a gente vai pular. Eu vou levar pra casa. Ai, meu Deus. Gente, não. Vai, Mika. Ai, meu Deus. Eu vou vomitar. Não. Não, eu vou derrubar a câmera. Eu tô comendo a te derrubar. A gente não tem mais idade pra isso, amiga. Essa é a verdade. Valeu. Morremos na sua câmera. Vou ficar pulando pra ver. Vai. Vai. Gente, o pessoal também está brincando aqui, ó. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Gente, isso é impossível. Wes, o que você tem a dizer sobre essa festa? Eu só sei que eu narrei em árabe, você viu? Você é muito bilingüe, né, amigo? Eu sou. Aniversário antes, galera. 26 anos, família. Comentem aí, parabéns pro Wes. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui, porque a festa vai até as sete hoje. Eu já te vi. Como começou a tocar música? O vídeo fica por aqui por conta de direitos autorais. Até a próxima, pessoal.